Estamos em decadência Estamos em decadência Nos remete o que destrua Se estamos sofrendo tanto Culpa minha, culpa sua Se hoje está difícil Como será o amanhã? Se pelo nosso destrejo Estamos vivendo agora Como um irmão, irmão Quando não existe amor Cada um faz o que quer Por fora nós dois sabemos E por dentro nós morremos Por não estarmos vivendo Como marido e mulher Se hoje está difícil Como será o amanhã? Se pelo nosso destrejo Estamos vivendo agora Como um irmão, irmão Quando não existe amor Cada um faz o que quer Por fora nós dois sabemos Que por dentro nós morremos Por não estarmos vivendo Como marido e mulher Como um irmão, irmão Como um irmão, irmão